A paz do Senhor a todos. Gostaria de deixar uma mensagem para que todos venham refletir, que se encontra em João 6,35, que diz Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terás fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amados, Deus é o pão da vida, e todos aqueles que vão até Ele não terá fome. Não importa a circunstância que esteja passando, Deus, Ele suprirá toda a fome, e quem crer nele jamais terá sede. Deus é a fonte de vida, que nos sustenta, nos alimenta, e nos mantém de pé. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.